Gente! Começando mais um novo vídeo de Tales of Legendgy apresentado por minha Liscun. Seja muito bem-vindo. Peço ter já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Olá! Eu sou Cupo do Orisorin. Meu irmão Cupo é o maior artista do Orisorin. Artista do Orisorin? Os olhos! Vocês dois têm os olhos de um verdadeiro Orisorin. Justo como o meu. Oh... Uh... Obrigado. Eu não tinha ideia de que qualquer coisa como o Orisorin existia. Não tinha eu. Eu estive no Legado por 10 anos, e nunca ouvi tanto como um rumor. Nós conhecemos todos vocês sempre. Eu já estive em sua cidade muitas vezes. Sério? As pessoas da cidade devem olhar para você bastante estranho. Não de todo. Eles estavam todos muito bonitos. Mesmo quando eu estive lá sem dizer nada, as pessoas me dão comida. Eles pensavam que eram cães. Mas, de qualquer forma, esses tipos de surpresa ocorrem muito frequentemente quando você vive no Legado. O que me surpreendeu foi que Orisorin poderia abrir a porta para as ruínas. Eu nunca imaginei que eu poderia usar minha Orisorin assim. É apenas 50 anos desde que Orisorin começou a aparecer entre os humanos. Mas, no Reino de Terrasis, pode ter sido comum para todos usar Orisorin. Por que o Reino de Terrasis caiu? Isso é um dos maiores maiores conhecimentos da história. Ninguém tem sido capaz de proporcionar uma verdadeira explanação sobre o caos de Terrasis. Por isso, ninguém sabe por que eles construíam seu reino em porto de um navio. Se o cataclysmico realmente ocorreu, isso pode ligar para a explanação. O que é o cataclysmico? É um grande desastre, que dizia que se tornou o mundo há várias milhares de anos atrás. Suponha, a parte da terra do mundo caiu na terra. Que horroroso! Shirley, vem aqui um seco. Hum? Ok. Por que tínhamos aqui? Você não quer ouvir isso, você? Ah, é... é tudo bem. Ah, sim. Você deixou algo. Você encontrou minha camada. Oh, é maravilhoso! Eu pensei que nunca vou ver isso de novo. Sim, bem, eu sei o que é importante para você. Obrigado, Seno. Eu nunca vou perder isso de novo. Ok. A gente me disse tudo. Você não pode voltar para trás. Eu estaria agradecido se você pudesse nos dizer de outro desastre. Então, nos permitiu a levar você. Tudo bem, nós estamos na perro. Vamos lá Vamos procurar por baús primeiro Dois baús aqui, né Vamos abrir Um boom Não sei o que é de abeís Um escalado Não sei o que é de abeís Deve ser equipamento É um boom Caramba do treto É previsto estar no celular Que é bem Deve ser o que Nada aqui Vamos lá Vamos lá por aqui Um estátua aqui Ah, é o cara É a mulher da comida 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 Uma receita para o hambúrguer Tem mais baús aqui, ó Uma de laranja Letússia Nossa, é o que é de abeís Uma de laranja Gente, obrigado por assistir Deixe um comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo